Fala com o Bista de Respeito, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Delfonso Seca. Se inscrevam, compartilhem o vídeo e deixem seu like. E aí, tudo certo? Fala com o Bista de Respeito. Se tu quer participar aqui do canal, nesses videozinhos que aparecem no começo, manda um vídeo para o meu e-mail que está aparecendo aqui na tela. Se não está na tela, está na descrição, beleza? Vem lá. E aí, me manda um vídeo dando uma saudação com o Bista aí para a galera aqui. Eu vou colocar aqui no canal para te aparecer, fazer parte e tal, beleza? Então, é isso aí. Este vídeo aqui está bem atrasado, galera. Vou ser sincero, minha vida não está muito fácil. Está meio corrida, né? De jovens aí. Eu não vivo de cubo mágico, né? Aliás, eu acho que ninguém vive, né? Sei lá, Félix Zendex. Para esse vídeo, eu nem preparei roteiro, cara. Eu só estou... Liguei aqui o meu gravador e estou falando. E vocês devem estar vendo mais Solves aí, que eu gravei umas Solves. Mas não está com Solves porque estava tendo música alta aqui. Se eu colocasse o som, talvez desse flag, sei lá, direitos autorais em algumas músicas. Então, acho que nem precisa de som, né? Beleza. Isso aqui é uma comemoração, como eu já falei. Aqui a gente marcou aí 4 mil inscritos. Não sei se já passou uma semana que a gente fez isso. Tem um tempo já. Deve estar com uns 4.200 e pouco, agora, quando vocês estão vendo esse vídeo. Mas a gente conseguiu aí bater essa marca de 4 mil inscritos. Valeu demais, galera. E mais a marca que mais, assim, mexeu comigo. Eu fiquei, sei lá, emocionado. Não emocionado. Não fiquei literalmente emocionado, mas fiquei feliz, assim, tal, grato. Foi um ano do canal, cara. Um ano que eu postei o primeiro vídeo aqui no canal. O primeiro vídeo foi de movimentos. Ensinando os movimentos e tal, do cubo mágico e tal. Antes de continuar falando, se inscreve aqui no canal se tu não for inscrito. Se tu tá vendo esse vídeo e é o primeiro que tu tá vendo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adel Fonseca. Eu faço vídeos de cubo mágico, tutoriais e tal, pra ajudar a galera a melhorar. E esse aqui, cara, é um vídeo de comemoração, né? Tu já deve ter escutado aí. Mas, enfim, segue aí, se inscreve no canal pra acompanhar tudo. Tem as redes sociais também aqui na descrição. E é isso, beleza? Então, galera, eu fiquei tocado, assim, porque eu me lembro como foi. Tipo, eu acho que eu vou contar uma breve história pra vocês, enquanto vocês estão vendo essa média aí. Eu lembro que eu sempre pensei que não tinha vídeos legais, assim, de cubo mágico pra gente aprender aqui no Brasil, né? E eu sempre procurava conteúdo da gringa e tal. Não sou perfeitamente influente em inglês, mas eu entendo muito, sabe? Tipo, se alguém falar, eu vou entender tudo, só não sei me comunicar bem. Então, eu procurava muito conteúdo da gringa, Jperm, Lasermonkey, sei lá, Saiu The King. Alguns canais, assim, meio grandes da gringa pra aprender coisas. E aí eu percebi que não tinha conteúdo, assim, top, um pouco mais avançado no Brasil. Os conteúdos que tinha eram mais ensinando a montar um puzzle, ou então uma coisinha meio intermediária, assim, mas nada... Beleza, hoje eu vou te ensinar algo avançado, assim, sabe? Não tinha. E aí, cara, eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu resolvi fazer o canal e tal. Eu vi que tinha alguns canais meio recentes brasileiros e isso me inspirou pra fazer o canal. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz foi um de ensinando os movimentos, né? Eu postei lá no grupo do Facebook, Cubo Mágico Brasil. Eu imagino que boa parte de vocês deva conhecer esse grupo, porque ele é bem grande até, né? Lá no Facebook. Eu postei esse vídeo lá e não deu em nada. Assim como todo canal, tu não tem nenhum inscrito e tal, ninguém te conhece. E aí depois eu postei um, eu não me lembro, acho que foi casos secretos, algoritmos secretos de F2L. Enfim, fui começando a curtir isso e aí o pessoal viu que, porra, tinha um empenho ali. Porque, queira ou não, eu tenho um celular, eu tenho uma câmera legal, né? Eu tinha um iPhone 7 Plus na época. E tem uma câmera legal. Eu comprei uma ring light, uma iluminação. E tava bem bacana. Aí o pessoal começou a ver, eu não tinha nem, nem deixava meus inscritos assim aparecendo. Que eu não queria que ninguém soubesse que, sei lá, meu canal era pequeno, assim. Que eu sempre tive essa impressão de que a gente não dá muita bola pra canal quando é muito pequeno, entendeu? E aí começou a galera a curtir e tal. Demorou, acho que demorou, sei lá, uns 6 meses, 7 meses pra ter acima de uns 600 inscritos, algo assim. Só que, e aí eu percebi que, cara, tá fazendo alguma diferença isso, tipo. O canal tem potencial pra crescer, saca? E aí eu continuei fazendo os vídeos, tava muito empolgado. Eu tava com bastante tempo livre nessa época. É que eu não tava tendo aula da universidade, né? E aí eu só foquei no canal, cara, só foquei no canal. E deu bom, cara. E eu me lembro, tipo, como era antes. É muito estranho a gente ter chegado em 4 mil inscritos. E aí eu, tipo, um ano atrás, 0 inscritos, 0, começando do 0, entendeu? Então, eu tenho que falar pra vocês que eu sou muito grato por tudo isso que aconteceu. Cara, eu vou tomar uma água, peraí. Não vai ter nenhum corte nesse vídeo aqui, na minha fala, pelo menos. Nem roteiro eu fiz, gente. Deixa eu tomar uma água. Aliás, vou já responder umas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, que eu coloquei uma caixinha de perguntas. Vou responder todas, beleza? Isso aqui é um papo meio solto aqui, sem muito roteiro definido. O que é que eu tava falando mesmo? Enfim, aí eu fiquei com isso de, tipo, cara, como a gente cresceu, como eu criei uma comunidade. Nós somos cubistas de respeito. Vocês são. Cada um de vocês. Eu lembro algumas pessoas de nome, assim, pessoas que tiveram comigo desde o começo, que acompanham o canal. Talvez algumas não acompanhem mais, mas... Eu lembro algumas pessoas aqui. Não vou citar nomes, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém e, sei lá, não quero ficar comprometido com essa pessoa, mas... É muito legal pra mim saber que hoje eu faço alguma diferença no cenário, entendeu? Nesse momento, tá meio complicado fazer vídeos como eu fazia antes. Ano passado, eu cheguei a fazer... Constantemente três vídeos por semana, né? Esse ano tá complicado até fazer um. Mas, galera, eu não vou desistir do canal. Só que a vida tá corrida. Tenho meu trabalho, né? Como um adulto aí de 26 anos. Mas assim que der, eu vou gravar vários vídeos e tal. Quero continuar com esse... Com o canal, ensinando a galera a montar cubo e ficar mais rápida. Não sou o melhor cubista do mundo. Por isso até que eu coloquei essa média aí. Eu simplesmente gravei, comecei a gravar e tal. Vocês tão vendo as solves. Pra vocês verem que... Às vezes a gente tem essa ilusão de que o cara... É muito melhor do que talvez ele realmente seja, não sei. Os cubistas profissionais realmente são bons. Mas eu não sou profissional. Tô bem longe de ser isso. E... Eu geralmente postava só as minhas melhores solves. Mas aí... Quero que vocês vejam que... Eu posso numa média fazer um 15 e depois um sub 10, entendeu? E aliás, eu não sou sub 10. Eu tô bem ruim. Nesses tempos. Tô... Vocês devem estar vendo aí que tô fazendo umas solves bem ruins. Mas melhora depois, tá? A minha média tá lá, sei lá, 10 e meio, 10.3. É... Mas nesse vídeo aí vai ser bem ruim a média mesmo. Apesar de ter uns sub 10, uns sub 9. Mas, enfim. Tá. Por esse vídeo aqui, a gente vai... Eu vou ler as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Essa semana... Eu tô gravando num domingo esse vídeo. Vocês vão ver na segunda. Mas semana passada, eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas. Pra vocês escreverem tal, perguntas tal, coisas legais pra falar. Pra eu responder aqui, no vídeo, né? Então, eu vou começar aqui, beleza? Não tá numa ordem assim... Sei lá. Só... Eu só vou pegando aqui aleatoriamente. Samu.anjos19 Mandou a mensagem assim. Me ensina a fazer F2L. Cara, eu já ensino, velho. No canal. Vê aí a playlist. Acho que é tudo sobre F2L e o nome. Cara, tem muita coisa de F2L. Algoritmos secretos. Tem os casos básicos de F2L aí, do Cefop. Muita coisa, mano. Então, veja lá, beleza? Predolino Underline Paz. Ele colocou assim, mais, mais. É, o símbolo de mais, né? Seu conteúdo é muito bom, sério. Valeu, Predolino. Valeu demais, cara. E aí, tem outra mensagem aqui do Predolino também. Cara, fui ver seus vídeos no canal esses dias e eu melhorei muito o meu tempo. Obrigado, irmão. Seu mais, mais, mais. Não sei o que significa ser mais, 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 Predolino, mas valeu demais, cara. Sim, gente. Muita gente, assim, ficou de cara, assim. Como vem uma galera agradecer, velho, sabe? Outro dia veio um cara, eu não lembro o nome dele, velho. Ele veio e falou, ah, Ego, muito obrigado, cara. Eu tô ficando quase sub-10 por tua causa, sabe? Então, tipo, nem eu sou sub-10. Aí um cara tá ficando sub-10 por minha causa, entendeu? E aí, fica uma palavra aí, meio que de apoio, de motivação pra vocês. Um cara que foi importante, assim, na minha jornada, que foi o Thiago, da Biocube. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais tanto contato. Mas, quando eu comecei, assim, ele me ajudou em muita coisa, cara. Ele me enviou alguns cubos. Vocês sabem, quem acompanha bem o canal aí sabe. O GAN-11 que eu tenho, foi ele que me deu. Então, cara, obrigado demais. Sério, tu foi muito importante. Uma pena que a gente não tenha mais contato, assim, mas... Valeu demais, tu foi muito importante pra mim. Ele me falou, uma vez... Eu não lembro qual era o papo exatamente, mas que, tipo... Não interessa que conhecimento tu tenha, velho. Sempre tem alguém que tem menos conhecimento que tu. Ou seja, sempre você pode agregar algo pra alguém, saca? Então, por mais que, sei lá, você seja sub-30, não sei, não seja sub-20, sub-15, sub-10, não pensa, ah, só vou poder fazer conteúdo quando eu estiver sub-10, sei lá. Porque, cara, tu tem algo que um cara que não faz cubo mágico em um minuto, ele precisa saber. Então, quem aí tem canal, que eu sei que muita gente que me acompanha tem canal, cara, só não desistam, só façam e vão aprendendo. Eu tô aprendendo também. Talvez daqui a um ano, dois anos, eu seja sub-10 já. É o meu objetivo, entendeu? Não sou agora, beleza, mas eu sei que eu tenho muito conhecimento pra passar pra galera. E, de repente, alguém que é sub-20 vai conseguir ficar sub-15 ou até me passar com as minhas dicas, entendeu? Então, é esse aí o incentivo que fica pra galera, beleza? Essa palavra que eu lembrei, agora vem essa mensagem aí do... Do Predolino. Renan... É, o Renan tá sempre aqui, mano. Fala, Renan. Renan, underline, STS1. Galera, desculpem aí se esse vídeo fica grande, mas, sei lá. É, eu vou só fazer aqui até... Eu acho que vocês vão gostar e tal. Uma coisa mais intimista, assim, né? Sem roteiro e tal. Há um ano atrás, você pensava que o canal estaria assim? Mano, jamais, velho. Eu só criei, assim, eu criei meio na doida, velho. No impulso, assim. E, cara, nem imagino o quanto o canal cresceu, assim, sabe? O quanto, tipo, já tem gente que me conhece. E eu fico muito... Dá até uma pressão, assim, de tipo, cara, meio que sou um professor de cubo mágico, entendeu? Então, ensinar tudo certo e tal. Ter essa preocupação de criar os tutoriais e tal. Fica a dica pra quem faz, que não tem canal aí. Faz sempre o roteiro, cara. Pesquisa muito, vê vários vídeos, várias referências pra poder fazer os vídeos aí da maneira bem legal. Cadu Moles Januário. Não, Cadu Lemos Januário. Quando sai sorteio do RS3M 2020, cara? 2020. Sim, mano. Não sei se vocês sabem, mas lá no meu Insta eu tava batendo um sorteio pra quando o canal batesse 4 mil inscritos, sortear um RS3M, né? Batemos 4 mil inscritos, tem um tempo já. E eu vou fazer, cara. Assim que possível, eu vou fazer uma live tendo esse sorteio, beleza? Então, galera, quem não tá lá no meu Instagram, não tá participando desse sorteio, vai lá. Só fazer uns comentários lá. Então, vão lá, enquanto esse sorteio não ocorreu ainda, beleza? Outra pergunta é do Cadu. Qual o seu aumento no 3x3? Atualmente, cara, na verdade, desde que eu ganhei ele, ganhou os MIMPRO. Eu não sei, ainda não tô 100% contra esse cubo. O desempenho dele é ótimo. Mas eu acho que também eu não achei o meu estilo certo de giro, o estilo que eu mais gosto e tal. Eu não tenho essa personalidade no meu giro de cubo, então... É ele que eu uso, porque o cubo é fenomenal, assim. Mas não sei. Não sei. Mas é ele que eu uso, beleza? Outra pergunta aqui, ou mensagem, sei lá. E aí, mano, tudo certo? Faz um vídeo escolhendo 6 ou 7 cubistas e uma solve comentada de cada um com um Scrum. Olha, boa ideia, cara. Boa ideia. Vou pensar aí nessa tua ideia. Vamos lá, vou primeiro o bloco aqui. Deixa eu ver outra. Tomar uma água. E aí, o que vocês estão achando dos meus tempos? Bem ruins, né? Bem podres. Eu comecei a gravar, galera. Eu não tinha nem me aquecido nem nada. E eu tenho essa necessidade, assim, de... Cara, eu só funciono depois de uma hora cubando, sabe? Você começa a fazer tempos bons depois de ficar uma hora fazendo uns tempos bem... Bem meia, assim, como vocês estão vendo. Tomei uma água. Everton, underline, Ribeiro, underline 13. Tem site? Mano, essa é uma ideia, cara. Mas é uma ideia que eu já tinha pensado. Porque eu já pensei que tá anotado um monte de coisa que eu não vou falar pra ninguém ficar me plagiando. Mas, mano, não tem site. Ainda. Beleza? Fica aí no ar pra vocês pensarem em casa. Valeu, mano, pela mensagem. João Doniel, underline, Oliveira Zanardi. Que bacana teu nome, velho. Oi, Adel. Você pode fazer um vídeo ensinando a fazer o F2L no Megamix? Mano, tem vídeo de Megamix aqui no canal só ensinando a montar, né? Mas o F2L no Megamix é igual no 3x3. Na verdade, tu tem mais liberdade no Megamix, cara. Mas isso é uma coisa a mais... Eu não sou especialista em Megamix. Então, eu acho que eu não sei uns truques, assim, de manipulação de camadas e tal. Que, cara, os especialistas no Mega podem te ensinar. Então, eu acho que eu não sou o melhor professor pra fazer isso, cara. É, desculpa aí. E eu não treino muito Megamix. Mas se eu voltar a treinar, sei lá, pode ter certeza que esse vai ser um conteúdo que eu vou poder fazer. Tranquilo? Mas ver outros canais aí, não sei quem tem tutoriais muito bons de Megamix. É, sei lá. Não sei, desculpa. Se alguém quiser responder aí nos comentários do João, beleza? Dando uma referência de Megamix. Lilian.Souza. Um monte de número aqui que eu não vou falar tudo. Você teve dificuldade pra chegar em Sub-20? Sim. Sim. Tive mais, acho que eu tive mais dificuldade pra chegar no Sub-30. E aí, depois foi meio que só fazendo solve. E aprendendo o CFOB, porque eu tava no processo de aprender o CFOB, né? Mas, sim, sim. A gente sempre tem dificuldade. Mas aí, vai acontecendo. Às vezes a gente para, a gente tá evoluindo muito aí. Só para de evoluir. E aí, o que eu fiz quando eu parei de evoluir? Não lembro em que estágio, assim, eu tava de tempo. Mas eu só dei um tempo de cubo, tipo um mês, assim. Voltei aí, comecei a evoluir muito. É normal, normal isso. Às vezes a gente evolui muito. Às vezes a gente para de evoluir, evolui pouco. Enfim. Gabi, Underline Cubos. Gabi, outra que sempre tá aqui acompanhando o canal, né? Se o YouTube parar e você não conseguisse trabalhar mais nele, no que você trabalha ali? Então, eu não trabalho com o YouTube. Na verdade, eu trabalho porque eu tenho esse canal e eu já ganho dinheiro com ele, né? Mas é meio que irrisório. Não faz muita diferença o dinheiro que eu ganho com o YouTube, é bem pouco. Então, eu tenho um trabalho, né? Trabalho como designer. Aí eu faço um trabalho. E isso que me dá grana, né? Mas, talvez, daqui a um, dois anos, ou três, não sei lá, o YouTube comece a fazer uma diferença bacana, assim, monetariamente, pra mim. Hoje não faz tanta diferença, não. Beleza? Gleiberson Nunes, fala Gleiberson. Que te inspirou a fazer vídeos de cubos mágicos. Então, cara, meio que falei isso já no começo do vídeo. Foi sentir que não tinha conteúdo avançado, ou então com tanta preocupação de qualidade, assim, no BR, quanto tinha na gringa, entendeu? Então, eu resolvi trazer isso pro Brasil aí. Beleza? Valeu, mano. Ian Underline SW19. Você pretende fazer um vídeo sobre o método RU? Cara, muita gente já me pediu. Eu sei o método RU. Falta, assim, um saco pra fazer. Mas eu vou fazer, velho. Vou fazer. Tá na minha lista, assim, eu tenho uma planilha no Google Drive, né? No Google Planilhas. Que tem um monte de tema e o método RU é um desses temas, saca? Então, vai sair. Todos os vídeos que tem na minha planilha, vai sair em algum momento, cara. Só não sei quando, saca? Muita gente me cobrou vídeos de 4x4. Antes de eu fazer, aí saiu. Enfim, todos os vídeos que vocês me cobram, sai. Só demora um pouquinho. Henry SPC. Falando do sorteio do RS3M, já falei. João Guilherme Underline 1. Qual o seu cubo favorito, mesmo não sendo o melhor? Mano. Ego, cara. Que difícil. Ego. Favorito de todos. Eu acho que eu não tenho um cubo favorito, velho. Acho que eu sigo em busca... Em busca... Em busca. Em busca do cubo perfeito pra mim, saca? Por mais que ele não seja perfeito de desempenho, sei lá. Eu adoro o GUN 11 Pro, mas não tenho certeza se... Sabe? Sei lá. Tô gostando muito do TMS, ultimamente, também. Mas acho que eu não tenho um cubo preferido, assim. Queria muito testar o Tengui 1 e V2, sei lá. Não sei porquê, mas eu acho que ia mais aquele cubo. É isso. Vamos lá aqui. Aproveita, galera. Dá um like aí. Deixa um like. Esse vídeo deve estar bem longo já. Na minha contagem aqui, eu tô a 18 minutos de gravando. E vai tudo isso aí. Eu não vou nem cortar. Vai ir assim mesmo. Vamos aqui para mais perguntas. Eu tô uma amarrada hoje. Dois perguntas da mesma pessoa. João Guilherme Underline 1. Ele fez dois perguntas. Qual foi o vídeo mais difícil que você gravou no canal? E o que mudou na sua vida? Imagina o que seja. O que mudou na sua vida com o cubo e tal? Não é um vídeo mais difícil, cara. São os vídeos mais difíceis. Qualquer um de tutorial, velho. Aliás, o canal é de tutorial. É até meio estranho falar isso, mas... Qualquer um que seja um tutorial muito aprofundado. Ensinando a montar os puzzles. Que tenha que fazer muita... Muito insert, assim, de elementos de vídeo. Porque tem toda uma preocupação. Sempre me preocupo em fazer as coisas da melhor forma. Para vocês entenderem. Tipo, em um vídeo que tu tá ensinando um puzzle, cara. Eu não gosto de cometer o erro de ensinar errado. Eu quero que a pessoa aprenda da melhor forma, entendeu? Não quero um aprendizado assim. Que a pessoa me joga um negócio de qualquer jeito. Eu não sei porque aquilo tá acontecendo. Gosto de ensinar e a pessoa... Ah, então isso acontece porque... Tá explicado tudo certinho, entendeu? Então é muito difícil, assim, a parte de roteiro. Até de gravar os vídeos de tutoriais, velho. Tutoriais. Os tutoriais, assim... Mais... De ensinar algum puzzle. Algo assim. São os mais difíceis, beleza? E o que mudou na minha vida? Cara... Tava pensando nisso outro dia. Acho que eu já tinha visto a tua pergunta. Tava na rua pensando... Cara... Eu conheci... Sei lá... O dono da Biocube. Cara, eu conheci o... Conheci não pessoalmente, né? Mas tipo... Essas pessoas me conhecem. O Renan Serp, cara... Eu aprendi a montar o Cubo pelo site Cubo Velocidade. E hoje eu sou patrocinado pela Cuber Brasil. Então... Meio que a maior referência de Cubo Mágico, assim... Me conhece e é meu parceiro. E a gente pode trocar uma mensagem. Então... E aí eu... Vejo que eu tenho um monte de seguidor, cara. E gente que... Aprendeu algo comigo. Entendeu? E aí eu pensei, cara... Até a minha geração... Até quando eu aprendi Cubo Mágico... Quem... Quem aprendia algo... Era Sinouto... Rafael Sinouto... Cubo Vício... É... E o Renan Serp... Cubo Velocidade. Aí eu penso que se eu continuar fazendo isso... Fazendo bem feito... Me dedicando... Daqui a 5 ou 10 anos... É... Ah, com quem tu aprendeu? Eu aprendi com Sinouto... Cubo Velocidade... Renan Serp... Aprendi com Adolfo Seca... Entendeu? Então, cara... É uma pira muito doida, assim... Eu fico muito... Fico muito, sei lá... Grato... E eu compro essa missão, entendeu? Eu quero muito fazer isso acontecer... Ser uma referência, assim... Enfim... Isso que mudou a minha vida... Faz um vídeo... Guilherme... Underline B... Faz um vídeo mostrando a sua evolução no YouTube... Conta a sua história e no fim anuncia o sorteio... Caramba, tu quer muito, hein? É... Meio que eu tô contando a minha história aqui, cara... É a minha evolução no YouTube... O sorteio tá tendo aí... Eduardo... Primeira vez que começou a aparecer gente aqui... É... No início dos vídeos foi o Eduardo... Parabéns, Adel... Espero que você tenha muito sucesso no canal... E continue ajudando a galera do clube... Tamo junto, mano... Valeu demais, parceira... Sei que o seu canal é ótimo... Entrem, gente... Entrem no canal Eduardo Speedcuber... Acho que se pesquisar Eduardo Speedcuber... No YouTube... Você acha, beleza? É um canal bem legal... O dele... Outra pergunta aqui... Mensagem, sei lá... André Veloso de Oliveira... Parabéns... Gostaria de ir pro Monkey League? Cara... É... Eu não vou pro Monkey League... Sem sacanagem... Eu nem quero, assim... Chegar num nível... É... Ia ter que treinar demais pra chegar no nível que aqueles caras conseguem, saca? Eu não vou ser profissional... O meu plano não é ser um cubista profissional, velho... Porque eu acho que eu já... É... Não é meio legal eu falar disso de idade... Eu tô com 26 anos... Mas tipo... Tenho que ganhar dinheiro, sabe? Tenho que... Quero salamorar só... Então... Meio que... Se eu tivesse uns 16 anos... 15... Eu ia treinar muito... Sério... Mas agora não... Agora eu quero mais... Tipo... Ficar o melhor que eu puder... Ser sub-10 no 3x3... E é isso... E aí conseguir ajudar um monte de gente com o conhecimento que eu tenho, tá? É isso... Valeu, mano... Felipe Underline Speedcuber Oficial... Com quem você aprendeu a montar cubo? Eu aprendi... Comecei a aprender, cara... Com um amigo... Meu... Da universidade... Só que aí eu aprendi de fato mesmo... No site Cubo Velocidade... Cubo Velocidade... E alguns vídeos do Sinoto... Mas foi mais Cubo Velocidade... Beleza? É... Almeida Underline João... Fala... Mano... Parabéns, cara... Que você... Continue mais muitos... Muitos anos ajudando cubistas... Valeu demais, cara... É isso que eu quero, velho... Continuar muitos... Muitos mais anos... É isso aí, galera... Foram todas as perguntas, mano... Todas as mensagens aí... Espero que vocês tenham gostado... Beleza? De ver tudo isso aí... É... Ter esse papo mesmo... É onde eu contei algumas coisas e tal... É... Só fui contando como foi surgindo e tal... Nem planejei nada... Roteiro ou algo assim... E... É isso... Valeu demais aí... Por todo mundo... Que venha mais um ano... Mais dois... Mais três... Vários anos aí... Do canal... Do canal... O Cubo... Por Adel Fonseca... Beleza? E é isso aí... Valeu demais... A todo mundo que me acompanha... E continue acompanhando aí... Que vai sair muito vídeo top... Ainda... Beleza? Meu nome é Adel Fonseca... Ah... Se inscreve no canal ainda... Claro... Meu nome é Adel Fonseca... Esse é o canal Cubo... E... Até o próximo vídeo... Até o próximo vídeo...